A METSO MINERALS comercializa soluções completas de instalações de abritagem para pedreiras, empreiteiros, reciclagem e minas. Marcas como Nordberg, Locotrack, Barmak, Sala, etc. fazem da METSO MINERALS líder mundial em processamento de inertes. Apresenta uma ampla gama de produtos e serviços, como instalações completas de abritagem, abritadores, crivos, lavagem de inertes, grupos móveis sobre rastos e sobre rodas e assistência pós-venda.